Você já parou pra pensar como seria a Fibula Quest se o Tibia fosse um Souls-like? Algum tempo atrás eu defini um desafio aqui no canal onde eu tentaria finalizar a Orc Fortress Quest no menor level possível num servidor onde as quests são extremamente editadas. E na semana passada eu comecei a me aquecer pra esse desafio, iniciando pelas mais simples, em um personagem recém-criado e claro, em live. Inclusive, já me segue lá na roxinha. Depois de pouquíssimo tempo meu personagem já tava assim, level 50 com ML64. Eu até poderia colocar mais ML porque afinal de contas o servidor dá varinhas gratuitas assim que você cria o seu personagem. Mas como a ideia é não matar as criaturas pra upar o mínimo possível, isso seria meio que irrelevante. Então lá vamos nós, pra Fibula Quest, no level 50, travadinho. Ai, 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 quests. Vamos lá. Primeiro eu preciso achar a Fibula Quest que eu não sei onde que fica, alguém sabe? Alguém sabe me dizer? Aqui a Fibula, já achei de cara. Mano, eu vou dar o Tana Vidi. Mó! Dá pra na life, guys? O que vocês acham? Se isso aqui é a parte dos Minos, eu não quero nem imaginar como é a parte dos DL, tá? Oxi! Ai, meu Deus. Começou já as pegadinhas desse hot. Por que você não pode upar? É por... Calma. Cadê? É porque eu desafio, na verdade. Na verdade, eu até posso upar, né? Depois eu posso me matar e perder a level. Mas é porque eu desafio, eu quero fazer a Fibula no level mais baixo possível. Depois a Necromancer no level mais baixo possível. Vai, deixa eu sentir o dano. Meu Deus. Não é nem que eu não posso, né? Eu até posso upar, mas é que eu quero... Ah! Tá. Dragon é tancável. Calma. Ah, tem DL ali. Desvia dele. Outro DL ali. Ai! Não tô ouvindo... Ah! Ah! Não, 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 não. É muita maldade. É muita maldade. É muita maldade. Porta do gol, caralho. Dá pra fazer correndo. Dá pra fazer correndo. Eu não vou matar. Eu terminei a primeira tentativa no 51. E eu cheguei extremamente perto do teleporte. Eu só não fiz de primeira mesmo, por um pouco de vacilo. E também falta de preparo. Um potezinho de tamo ali já garantia que eu chegasse até o final. E talvez um pouco mais de paciência pra entrar na reta do teleporte. E só depois o meu tamovita ter voltado. Mas pelo menos eu consegui entender como funciona a quest aqui. E a princípio eu vou tentar fazer essas quests com o mínimo de recursos possível. Então, a não ser que eu julgue realmente muito necessário. Depois de algumas tentativas. Eu vou tentar sem a potinha de tamovita mesmo. E a primeira run pareceu tão fácil que eu fui extremamente confiante de que agora, na segunda, eu já finalizaria a quest. Eu vim pela direita e não pelo norte. Porque na minha cabeça eu tinha deixado tudo durado ali pra cima. E... Calma, calma. Voltou o tamo. Meu Deus. Comei muito dragão aqui. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. A terceira run a gente vai porque a gente vai por cima. Agora tudo está mais fácil. E bom, antes que já venha alguém... Ah, mas Fury, é só levar tal coisa. É só fazer de tal jeito. É só upar o Charlie e passar correndo. Dark Souls, um baiá que está falando bosta. É só fazer a quest matando que você termina ela no 200. Eu comparei lá no meu primeiro vídeo do desafio o Akelhote com uma mistura de Tibia com Dark Souls. Justamente porque eu fui explorar a Orc Fortress Quest e percebi que ela era tão editada, mas tão editada, ao ponto de ser complicada até pra quem já é extremamente experiente no Tibia. Eu fiz a minha primeira tentativa no modo afobado mesmo. Eu só fui correndo porque eu só queria conhecer a quest. Mas foi aí que eu percebi, correndo do modo afobado, que elas eram editadas de um jeito. A ponto de, até quem já conhece o jogo, acabar se deparando com surpresas como o caminho alterado, lugares sem saída, criaturas super fortes que você não esperava que tivessem naquela quest ou até uma quantidade exagerada delas. E foi aí que eu percebi que nelas existe um potencial gigante de ser algo desafiador. Só basta, claro, querer esse desafio. Eu sei que se eu levar todo tipo de recurso possível e upar o meu personagem por, sei lá, duas horas seguidas, essas quests passam a ser moleza. Mas a ideia é justamente aproveitar e abraçar o desafio que existe nelas enquanto ele existe. Então eu vou tentar várias vezes com pouquíssimo recurso e eu vou adaptando e evoluindo a minha run e o meu personagem conforme eu sinto a necessidade. E esse é que é o desafio. Eu não tô fazendo uma speedrun. Eu tô tentando ir no modo hard. Se eu realmente ver que não dá pra fazer sem um anel, por exemplo, ou no level que eu tô, daí sim eu busco procurar esse anel e upar um pouco o meu personagem. A ideia é me desafiar a conseguir fazer essas quests com o mínimo possível. Por isso que o desafio se chama Dark Souls Tibiano. Porque pra isso eu vou morrer várias vezes, eu vou passar pela quest um milhão de vezes até aos poucos começar a entender os padrões no mapa. Onde que o Dev colocou as criaturas mais fortes, com o que eu tenho que tomar cuidado, o que eu preciso levar. Claro que o Akeliotti não é um Dark Souls Tibiano, ele é um Baiak. Mas eu tô jogando de uma maneira que faz ele parecer. E lá vamos nós pra terceira tentativa. 3, 2, 1, Mighty Ring. Não! Esse bicho não era pra tá aqui. Dessa vez eu já trouxe algo que eu não tinha trazido antes. Magic Walls. E eu preciso confessar que aqui eu comecei a cansar de fazer o mesmo caminho várias vezes pra finalmente chegar no desafio real. Que obviamente não são os Minotauros, mas sim os DLs. E isso pra mim faz parte da experiência de jogar um Souls Like. Ter que refazer esse progresso várias e várias e várias vezes até começar a entender e se manter jogando focado. Que acho que é o mais difícil, né? Pra mim, pelo menos é. Quanto mais eu tento, mais eu começo a chutar, mais eu começo a ficar com pressa, eu vou jogando errado. Eu começo a ficar desesperado pra finalizar logo a quest e aí a merda começa a estacar. Ah, inclusive pra quem achou um absurdo a comparação, durante a live onde eu tava me preparando pro desafio, o meu chat comentou que o desafio tava mais parecendo um Dark Souls do que um Tibia. Detalhe, eu ainda não tinha falado nada de Dark Souls e eu nunca tinha de fato jogado um Dark Souls. E aí durante essa live a galera me convenceu a instalar e começar a minha jornada pelo Dark Souls 3. Se você é um dos poucos Tibianos aí que por algum motivo gostaria de ver a minha jornada, aliás, gostaria de me ver contando a minha jornada em outros jogos, eu vou deixar o link aí desse vídeo ali embaixo. E já na quinta tentativa, eu finalmente consegui finalizar a Fibula Quest, no level 52. Toma vida, toma vida, toma vida! Mas não, muito bicho! Ah! De diferente, eu usei Mighty Rings, Time Ring, Dragon Eclipse e Magic Walls. Nada demais, né? E detalhe, essa aqui é de longe a quest mais simples do servidor. Ah, que foi easy, né? Qual foi, né? Qual foi? Quest mais fácil de todas. Vamos ver. Ah, eu só vou deixar bem claro aqui que pra quem fala que Baiac é muito fácil e que esse desafio é furado e que era só fazer isso aqui e não sei o que lá e usa zero bot. Tua opinião não vale, tá? Se você também quiser participar do desafio, basta criar um char no Aqueliot, colocar o sobrenome de Undead, igual ao meu, e documentar essa sua jornada pra finalizar a Orc Fortress Quest no menor nível possível. Eu vou criar um canal lá no meu Discord hoje ainda, pra quem quiser participar e poder aí então dividir a sua experiência lá naquele canal. E eu e a Steph vamos escolher a melhor delas pra ser contada aqui no canal e também pra receber 250 coisas. E meu próximo desafio é a Necromonster Quest e eu já vou adiantar vocês que eu fiquei um bom tempo nessa live tentando fazer.